Não faz nenhum ano que eu postei aqui no canal um vídeo anunciando que a nova skin com o maior float do mundo havia sido dropada e o ranking já foi atualizado novamente. A nova skin com o maior desgaste do mundo foi gerada no último dia 15 a menos de 10 dias e o float irá impressionar vocês com tantos novos, até pra confundir com uma dízima periódica. Além de revelar qual é essa nova skin, vou atualizá-los também sobre todo o ranking das 10 skins mais bagaçadas, zoadas, quiscadas, as 10 skins com o float mais alto da história do CS2. Eu tô ligado, mano, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom que é o melhor, mas utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito, ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e ver aquela renovada no seu inventário. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caixa 1337, Rinha aqui. E eu sei, pessoal, hoje eu tenho que mostrar aí pra vocês as 10 skins com os maiores desgastes do mundo. Só aqui, tô com 127 reais na Steam. Vamos abrir uma caixa? Uma só? Bora, culpado! Aí já que eu vou gastar 127 reais, eu vou abrir essa caixa aqui, ó. Caixa do Operação Libertação. Ela custa 44 conto. Vamos comprar, encomendar. Ah, DOG, o que isso tem a ver com o tema do vídeo? Nada. Mas eu, sei lá, deu essa vontade. 44 reais da caixa, mais 13,89 da chave. Mais de 50 conto pra um entretenimento. Deixa um like aí pra mim, por favor. Não sei porque eu faço umas merda dessas do nada. Para com essa porra! A grana que sobrou, eu vou comprar um chaveirinho pra esse daqui, porque eu acho muito bonito. E aí, eu vou mandar pra vocês. Já tô comprando aqui. E aí, vocês já sabem. Like no vídeo, se inscrever no canal, comentar o código final do tradelink. Vou escolher alguém aleatório e vou mandar esse chaveirinho. Ah, assistam de até o fim. Eu tenho uma faca pra vocês hoje também, só pra quem tá nesse vídeo. Mas calma, já já falamos sobre isso. Tá demônico. Antes de tudo, pessoal, precisamos entender o que é Float. E não, você que já sabe o que é Float, você não precisa ver essa parte. É só você pular o vídeo pra esse tempo que tá aparecendo aqui do meu lado. Pra quem ficou, pra quem não sabe o que é Float, ou então pra quem não sabe exatamente como que esses números influenciam numa skin. Float é basicamente o número que vai definir o desgaste de uma skin. Quanto maior esse número, mais desgastada a skin será. Existem cinco condições de desgaste para as armas do jogo. Factory New, Minimal Wear, Field Tested, Well Worn e Battle Scarred. Pela tradução, acho que vocês já sabem, né? As Battle Scarred são as mais desgastadas. Em português, Veterana de Guerra. Só que nem toda Veterana de Guerra é igual a outra Veterana de Guerra. Isso porque uma skin nessa condição, o Float pode variar de 0.45 a 1. Na real, não chega a 1. Não existe nenhuma skin no CS com Float 1. Exatamente por isso, depois do 0, quanto mais 9, melhor. No CS, depois do ponto, há mais 14 dígitos. Mas não, não existe nenhuma skin com 14 9 depois do ponto. Isso porque a Valve tem um float limite. Todas as skins desse Top 10 têm exatamente o mesmo float. A Dog, então, que define uma estar na frente e da outra no ranking. Basicamente, o período que foi dropada. Por algum motivo, data base do CS, coloca a skin mais gastada do mundo. Ou seja, define ali a Top 1, a que foi dropada mais recente. Esse é o critério de desempate. Não sou eu que escolho as regras, mas mesmo assim, é muito legal ver esse vídeo. E vocês irão ver como que o float, como que um desgaste tão alto, age de maneira diferente em cada skin. Tem skin, inclusive, o float mais alto, na minha opinião, deixa a skin mais legal. Começamos no nosso Top 10 com a P2000 Acid Etid. Não é uma skin feia, é uma skin que, inclusive, tem diferentes pernes. E vocês podem notar que, ó, por mais que ela tenha um float muito alto, gente... Eu vou revelar o float, é o mesmo para todas as skins desse vídeo. 0.99999988079071. Esse é o float limite do jogo, só que em mais de 11 anos aí de skins, nesse tempo todo, no mundo, apenas 19 foram dropadas com esse float. E vocês podem notar que nessa skin, não há muito desgaste. Porque é aquele tipo de item que acaba perdendo só o brilho. Então a pintura tá praticamente, mano, completamente preservada aqui. Esse skin aqui tá no perfil do Buri, ele é um colecionador russo. E tem como objetivo principal do seu inventário buscar as skins mais gastadas do mundo. E ele, mano, tá no caminho. Desse Top 10, mais de 50% das skins são dele. Incluindo a skin da dona colocação, Negev, Drop Me. Mano, skin de Negev é aquilo. Tá todo mundo cagando. Se foda. Aqui o floatzinho cheio de 9. E, mano, de verdade, essa skin perdeu muito a ilustração. Em Factory New, ela é completamente diferente. Não é uma skin muito bonita, né? Não é uma skin, pô, espetacular. O desgaste aqui acabou com a skin, não. A Factory New também é feia. O que eu quero dizer é que, nesse caso, o float judiou. A única coisa que ficou intacto é a placa de Stop ali. Intacto naquelas, né? Oitava colocação, cano curto, fulbar, em português, aqui na tradução da válvula, irreconhecível. Mano, até que não tá tão reconhecível assim. E aí vai uma curiosidade. Essa skin, ela não existe nem em Factory New, nem em Minimoware e nem em Field Tested. Essa skin já começa em All-Warn, com float 0.40. Então, assim, pegar com o melhor float do mundo, não muda muito. Pelo menos eu não acho. Essa skin também é do mesmo colecionador russo, diferente da nossa sétima colocação. Válvula R8, Junkyard. O cara colou cinco adesivos aqui. Gente, assim, esse revólver, ele não tem limite pra float, nem pra mais, nem pra menos. Porque essa mesma skin de revólver, tem uma no mundo, em Factory New, obviamente, com float 0.0000001. Tudo isso? E, de verdade, sendo bem sincero, eu prefiro a mais gastada. Não gostei muito dos adesivos. Se eu raspasse aqueles adesivos, ficaria mais legal. Mas, pô, comparando aqui uma com a outra, ali parece que a skin pegou um pouco de ferrugem. E o revólver R8 remete a algo mais antigo, algo que, mano, ficou desgastado. Que seu vô usava na fazenda e deixou numa gaveta ali por anos. Enfim, eu, nesse caso, com essa skin específica, prefiro aí a com vários noves, ao invés daquela com vários zeros. A skin tá nesse perfil aqui, não sei de onde o cara é. Não parece ser um perfil inativo. E, inclusive, ele tem o Buddy adicionado. Deve estar negociando. Com certeza. Sexta colocação, algo momentum. Já falei sobre essa skin, mano, várias vezes aqui no canal. O que eu tenho pra dizer? Ela desgasta, né, o tipo de skin que acaba tendo ranhura na pintura. Mas, pelo float que tem, eu acho que tem até pouca ranhura. Deveria ter mais. Tá com o Russo. A quinta colocação, a única skin souvenir desse rank. Só que é uma skin, pessoal, que tá banida. O cara dropa uma raiógrafa de veterana de guerra, acha que não vale nada. E, de fato, uma veterana de guerra dessa sem esse float não valeria. Só que ele não repara no float. Ele provavelmente não sabe que tem um Russo que pagaria uma nota aqui. Acho que pagaria pelo menos aí uns mil euros. Aí ele vai e usa um hack, faz alguma merda ali, tentando descamar alguém. Fato é que ele tem um banho de comunidade e é a única skin que o Russo, mano, mesmo com todo o dinheiro do mundo, ele não vai conseguir. Ô, já era. Quarta colocação, Negev, drop me. E olha que sacanagem. Ela tá nesse perfil de um cara do Canadá. E ele tá anunciando essa skin por 56 mil reais. Mais até, né? 56 mil, 892 e 40 centavos. Não vale tudo isso, tá, gente? Ninguém vai pagar esse valor na skin. Deixa eu ver. Não precisa nem pesquisar, tá aqui, ó. Tem o Russo adicionado. Daí a gente tá negociando, mas a negociação, ó, tá pendurando por um tempo. Sabe o que eu negociei essa semana também? Inclusive já tá aqui no meu inventário. Aqui, ó. 5 M4S Fade, 3 Akasb The Monster e 2 AWP CEMIC. Todas essas novas skins do Gallery Pass serão enviadas pra 10 de vocês que utilizarem o cupom DOGNUKDROP e preencheram o novo formulário que tá na descrição. Lembrando, pra cada dólar que você depositar, você praticamente encheu o formulário uma vez. Eu vou fazer uma promoção relâmpago aqui só pra quem tá vendo esse vídeo até agora. Hoje é noite no meu Instagram. Eu vou pegar um de vocês que depositarem hoje, agora, e vou dar essa falcãozinha. Então, você que deposita agora no KDROP por conta desse vídeo, porque daqui a uns dias você terá 10 chances de ganhar ou uma M4S Fade, ou uma K47B The Monster, ou a nova WP CEMIC. Ah, mas essa nova WP é feia. Você me falou que é feia. É feia, mas é cara. E você também me chama no Instagram, manda ali uma print do comprovante do depósito no KDROP e o seu trade link. E eu vou mandar essa falcão pra alguém hoje. Só hoje. E eu, de fato, faria isso porque é o seguinte, gente. Eu só vou falar isso nesse vídeo e em nenhum outro vídeo do canal. E nessa parte do vídeo, muita gente já saiu. Não vai ficar sabendo. É um sorteio que eu tô anunciando agora. E amanhã cedo, dia 26, eu já vou falar quem venceu. Poucas pessoas vão participar, então, aproveite. Se você gosta de abrir caixas, se você quer sentir essa emoção, o KDROP é o lugar mais seguro pra você fazer isso. Lá você tem as melhores probabilidades, várias opções de caixas, inclusive algumas caixas baratas que podem te dar faca. E utilizando o cupom dog, além de poder participar de tudo isso, você ganha 10% de bônus. E se for sua primeira vez no site, mais 50 centos de graça. Vou usar o cupom dog e chamando lá no Insta, fechou? Aí este time de alguém vai apetar e vai ser eu enviando uma faquinha. Sem mais enrolação, vamos mostrar o top 3 aqui e chegar na nova top 1. Terceira colocação, P2000, Lift Spirits. Ah, P2000 feia, né? Simples. Comparando aí com uma Feku New, ela tem sim desgaste, principalmente aqui na parte de cima. É um desgaste bem aparente, mas esperava mais pelo float. Dog, quando você fala que esperava mais, o que você está querendo dizer? Pô, vamos usar como exemplo aí a AWP Asimov. Você pega uma Field Tested e compara com uma Veterana de Guerra, não tem muita diferença. Embora a Veterana de Guerra comum, você note ali alguns desgastes. Porém, se você compara com a Veterana de Guerra de float 0.99, gente, é outra coisa. É praticamente outra skin. Não à toa, leva um outro nome. E é valorizada por conta disso. Lexcope. Essa skin está com russo. A top 2, que até duas semanas atrás era top 1, não está com russo. Está anunciada por 51 mil reais. Não vale isso, gente. Eu chuto que essa skin, essa top 2, talvez. Quando era top 1, poderia valer ali uns 7 mil dólares. Eles agora não é mais top 1, desvalorizou muito. O cara tentou segurar, não quis vender, se ferrou. É um maluco da Ucrânia que, inclusive, eu tenho adicionado, porque chegamos a conversar na época. Eu pensei que não parecia item. Ainda bem que eu não comprei. Já está muito tiltado agora. É basicamente uma K47 Headshot. E essa skin aqui, gente, eu acho muito louca. Eu não gosto tanto assim. A Headshot, uma Factory New, uma Field Tested, sei lá, eu não gosto muito. Prefiro a Nightwish. Principalmente porque no CS2, o efeito holográfico que ela tinha do CSGO, meio que foi estragado. Mas essa ultra mega desgastada eu gosto. Porque o que eu acabei de explicar, que acontece nas imóveis, aconteceu aqui. A skin, mano, de fato foi zoada. A skin, de fato, é digna do float que tem. Com todo respeito. Acaba virando algo meio que único. O desgaste, ele come praticamente toda a parte colorida da skin que faz fundo a essas letras. Só que essas escritas em branco, elas acabam sendo preservadas parcialmente. Aqui atrás, por exemplo, tem esse desenho como se fosse um foguinho. Pô, muito louca. É difícil explicar, não sei se vocês estão conseguindo entender a ideia que eu tô querendo passar. Mas, eu tenho certeza absoluta aqui de todas as skins que o russo quer e ainda não conseguiu. Mano, essa possivelmente é a que ele mais deseja. Eu digo isso porque a top 1 ele já conseguiu. Sim, ele já tá com a top 1, mas não foi ele que dropou, não foi ele que gerou. Ela foi dropada por esse perfil aqui do Boeing 767. Aqui no float da Tabase, o histórico já mostra que há dois dias a skin foi pro banner. E é basicamente, gente, uma Mac 10. Qual Mac 10? Uma discoteque? Não. Uma Stalker? Uma Nen Rider? Não. Nenhuma dessas belas skins de Mac 10. A nova skin com o maior float do mundo é uma Whitefish. A skin que infecta o new na Steam. Na Steam que tudo é mais caro, você paga 5 reais. É uma skin tão feia que eu só fui descobrir agora que ela de fato existe. Sendo que ela já tá no jogo desde março de 2019. Eu sou despercebida. Por quê? É feia. Gente, literalmente, essa skin aqui, ela fica mais clara conforme tem mais desgaste. Eu nunca vi isso. Eu vou comparar agora essa, né, que é a, mano, mais zoada do mundo, com a Factory New. A Factory New é a mais escura. É só isso. Fora isso, não tem mais nada. E tipo assim, não é uma mancha escura igual nas Fax Corsets, que quanto mais escuro, melhor. Não, eu particularmente acho que a desgastada é muito mais bonita. Porque a forma que esses tons um pouco mais escurecidos foram aplicados na skin, não tá legal. Não tá muito proporcional. Inclusive, se eu não soubesse, se alguém me mostrasse as duas, eu diria que a mais escura, possivelmente, seria a mais desgastada. Estaria errado. Mas enfim, essa skin Peixe Branco, essa skin Scamas, é a nova skin com o maior desgaste do mundo. Quanto que eu acho que vale? Pô, no máximo estourando uns 5 mil dólares. Sendo que 5 mil dólares já é loucura. 5 mil dólares, é pensando no colecionador. O que que é muito esse item? Mas não acho que ele pagou isso, não. Acho que ele botou ali, mano, se pá menos de mil euros na mão do mano e zarpou. Zarpou. Tá certo. O que não tá certo é vocês não serem inscritos no canal. E bem, essa força, deixem o like aí. Verifica se você tá inscrito, porque muitas vezes você acha que tá inscrito e não tá. Muitas vezes você era inscrito e o YouTube tirou sua inscrição. Por que ele faz isso? Não sei, mas ele faz. Não se esqueçam também do cupom dog no que drop, do formulário e da mensagem no Insta. É nóis, gente. Tamo junto, valeu. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com a Chão 1337. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri